ó casa com piscina pertinho do mar nós temos Fala aí Lincoln temos ou não temos temos as melhores casas de Caen estão aqui na imobiliária Reinaldo de Barros é só procurar o Vinícius de Barros o seu corretor ou se não o Lincoln beleza vamos vamos conhecer essa casa ali vamos Vinícius ó primeiramente a gente já viu um amplo espaço aqui né um espaço bacana aqui para você guardar seu carro em garagem coberta e fora que tem mais espaço aqui para você enfim guardava aproximadamente uns 5 a 6 carros detalhe aqui já Lincoln ó portão de alumínio branco automatizado totalmente automatizado e a saídinha social aqui né tá você pode ver que a casa ela já tem cerca elétrica tem tem a calha tá na casa inteira tá e material de muita qualidade foi utilizado aqui nessa casa ó ela fica fora no bairro Jardim Júlia não Santa Júlia Santa Júlia isso mesmo Lincoln e vamos conhecer melhor a parte de dentro beleza bom o design aqui a gente já vê que é um design diferente desse imóvel né ó porta de vidro duas folhas ó ela ela tem uma uma abertura bacana aqui tá essa casa lá e se a porta ela deu um espaço legal aqui para a cabina duas janelas diferenciadas ó sala grande se vocês gostam de sala grande o espaço que eu tenho aqui ó espaço bacana não é ouvir isso eu vou falar para você cara essa sala é enorme é enorme cara ele utilizou os lustres aqui é que ele só colocou uma lâmpada mas essa daqui dá para ser colocado duas ou seja dá uma iluminação maior aqui dá uma a claridade maior do ambiente tá e bora lá conhecer vamos conhecer o primeiro quarto aí atrás vamos sim Vinícius ó quarto das crianças tá o quarto da frente aqui um quarto bacana também um quarto amplo você pode ver que ele colocou janelas tá de alumínio uma janela de muita qualidade tá e já deixou preparado tá para colocar ar-condicionado tanto aqui como ali ali é de saída da TV né mas aqui ó você pode ver que ele já deixou no esquema aqui com 220 para você pegar seu ar-condicionado né e não passar calor né que ninguém merece passar calor tá ao lado desse banheiro ele já deixou estratégico aqui né essa esse banheiro esse quarto ele já deixou estratégico esse banheiro tá banheiro um box de vidro tá pia um granito né granito verde ubatuba verde ubatuba eu estudei esse granito né ó granito ali no nicho também tá você pode ver que é o acabamento do azulejo ele é meio 3D cara um negócio diferenciado ficou muito bacana aqui nesse banheiro ô Vinícius e já vem com box de vidro né box de vidro exatamente ó vamos para o segundo dormitório tá segundo dormitório é o dormitório das crianças também pode ver que o acabamento é bem semelhante ao acabamento do outro dormitório janela em alumínio breve também tá ó a mesma a mesma luz que ele usou na sala e colocou no parque tá agora vamos para suíte tá suíte do casal é o ninho do amor né é o ninho do amor cara aqui é aqui é só alegria né onde o casal tem aquela intimidade o casal passa momentos muito felizes né ó também ele colocou uma janela de muita qualidade tá em outros ambientes tá deixou saída para ar-condicionado e o banheiro do casal o banheiro é onde o pessoal tem mais privacidade né o casal tem aquela privacidade de que ele tá usando o banheiro do quarto né ele colocou de um caso deixa três dentes colocou cara você vê você reparou que ele colocou um teto rebaixado aí ó para colocar essa luz de LED ficou bacana bacana mesmo viu Vinícius tá vamos conhecer a parte legal da casa vamos ó ó ele ele colocou esse balcãozinho aqui diferenciado um batom de granito também granito verde ubatuba ubatuba né dividindo os dois ambientes porém fica aquele ambiente aberto né conceito aberto ó ó o tamanho dessa pia Vinícius olha o tamanho dessa pia ali ó Vinícius vou falar para você cara ele pensou bem porque dá para interagir né quem tá na cozinha com quem tá na sala dá para estar interagindo né exatamente ó ele colocou luzes de LED aqui ó com o teto rebaixado tá essa essas luz ó ó ó que bacana aqui ó ó diferenciado né opa cara eu gostei muito dessa pia porque a pia ela pega praticamente a parede inteira aqui tá a pessoa pode colocar um fogão um fogão top top ou fogão seis bocas sete seis sete bocas não tem né mas seis bocas ali ó ali no cantinho entendeu cara dá para fazer o que a pessoa quiser porque a cozinha é bacana tem um espaço legal Bora conhecer agora a cereja do bolo Lincoln Ô Vinícius para quem passa calor para quem passa calor ó tem essa maravilhosa piscina e detalhe ele deixou aqui ó ele deixou aqui ó esse banco molhado tá a pessoa pode sentar aqui tomar seu refresco tomar seu refrigerante sua cervejinha fica bacana aqui ó muito legal essa ideia ó tem a casca tinha uma cascatinha diferenciada cara eu achei muito lindo o formato que ele fez piscina de alvenaria hein não se esqueça a primeira vez que eu vejo essa cascata viu cara é diferente né ó depois nós vamos ver ali ó mas primeiro eu quero mostrar essa parte aqui né link o que é preferência nacional aí churrascão aí entre família churrascão com os amigos até mesmo você que quer fazer renda você quer fazer renda com essa casa cara aqui é renda garantida para o ano inteiro tem uma casa dessa você não fica sem alugar a churrasqueira de tijolinho uma churrasqueira com tamanho bom tamanho padrão aí ó tá aquele cara você pode ver que ele utilizou muita qualidade aqui ó porque as torneiras ou aquelas torneiras flexíveis né você pode lavar até entendeu ó o acabamento muito bacana ali que ele fez tá e fora o balcãozinho que ele fez aqui né a pessoa tá aqui cortando uma carne a pessoa tá servindo tá interagindo né com a piscina churrasqueira enfim e ele colocou aqui aqui fora ó ó que inteligente um banheirinho externo né Lincoln porque tem que ter esse banheiro externo tem que ter esse banheiro externo é um banheiro que dá suporte para o pessoal que tá na piscina o pessoal que tá no churrasco o pessoal que tá aqui fora se divertindo né o bom é que não precisa entrar dentro da casa molhado né mesmo exatamente ó essa casa ela fica muito pertinho do mar eu acho que não dá 200 metros do mar você vai até tranquilamente não dá cinco minutos de caminhada é uma caminhada muito tranquila o bairro aqui é um bairro de moradores você tem todo tipo de comércio aqui na região hein ô Vinícius um passarinho me encontrou que você tem uma promoção nessa casa aqui cara mas eu vou esperar você falar ó é o seguinte quem ficou até aqui quem ficou até essa parte do vídeo a gente tá dando uma promoção aí ó o imóvel ele tá saindo por 500 e oitenta mil 580 mil a pessoa comprando esse um bairro de imóvel a documentação é totalmente grátis pago pela imobiliária Reinaldo de Barros imóveis não acredito como é que é a documentação a pessoa comprando por 580 mil a documentação é totalmente grátis ela só vai e com a entrada aprovação no banco e a documentação totalmente grátis Vinícius eu vou falar para você se você não vender essa casa eu quero vender viu é isso aí ó não esqueçam de se inscrever no canal deixa aquele like aí para fortalecer os vídeos eu tô postando pelo menos quatro vídeos aí por semana sempre tem novidade aí para vocês as melhores casas de Itanhaém estão aqui em as melhores casas estão aqui na imobiliária Reinaldo de Barros a imobiliária que mais cresce em Itanhaém não é isso aí Vinícius é isso aí se vocês quiserem saber mais eu vou deixar mais alguma descrição aqui embaixo no vídeo tá é só chamar o Vinícius Barros o seu corretor ou se não o link é isso aí Vinícius tamo junto